Lenniker declara apoio a Zeraline BBB23, tomara que ganhe. Lenniker deixou claro para quem vai sua torcida no BBB23, Globo. A cantora se manifestou em apoio a Zeraline. E disse que quer ver a Sister Campeã no reality show. Em seu Twitter, Lenniker escreveu, Zeraline, tomara que você ganhe. Não só o BBB, mas tudo que a sua inteligência e sua coerência alcançarem. Sarah é fã declarada de Lenniker e, quando foi líder, vibrou ao ouvir música da cantora em sua festa. Na ocasião, a Sister, acompanhada de Fred Nicasio, soltou gritos de felicidade e entou, meu Deus! Lenniker! Não acredito! Finalmente, respondeu Fred Nicasio, abrindo os braços. Os dois cantaram a música juntos, de olhos fechados e sorrindo.